A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OKE GUYS THIS IS MY CHANNEL SOMGONG TAMA SUSAN PENJUAL SOMAY PINGGIRAN I AM Lagi berubah Aku mau jadi laba-laba guys Laba-laba cinta untukmu Intro JANGAT Siang siang kayak gini Minemas es Es siang Dan Pasti opomatis di komen Oleh orang-orang Masak Masak kiedy minum siang-siang Eぐau ruim de 2 o dia E eu sou seu E мне séi que enf political contam 발us tem ai e Com an Coman Com 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O segundo足 vamos O que é ? Não, o segundo deliberately Face cosa Teste! Espere muito rigoroso! Arranca! Acabem nós contemos essa é Addição de pessoas no parliament eu fico a trabalhar em casa me pedir no link e aí eu mandio me pedir eu mandio pela parteia do blog Apos oi oi uma nos eu eu Até mais, até mais, até mais, até mais.